Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui pra fazer uma introdução rapidinho antes de começar esse vídeo, tá? Primeiramente, minha cara está assim porque eu acabei de sair do trabalho, tá? Tem várias coisas que vocês andam me perguntando nas redes sociais, como tá a minha vida agora, meu trabalho, meu apartamento novo, tudo essas coisas onde tô morando, tudo isso eu vou explicar pra vocês nos próximos vídeos, tá bom? Só peço muita, assim, paciência porque tá muito corrido, a gente não tá estabilizado ainda, nós já estamos trabalhando, tá? Nós não estamos ainda no nosso apartamento mesmo, a gente tá morando com o nosso primo, então queria pedir assim a paciência, né, de vocês, de ter calma, que aos poucos eu vou postando, respondendo aí as perguntas de vocês, tá bom? Então, ainda vai ter vlog do final do ano ainda, que foi maravilhoso, foi o melhor ano novo da minha vida aqui no Japão, tá? Então, eu queria muito que vocês, antes de começar esse vídeo que foi muito legal com o pessoal do RunBR Japão, eu queria muito que vocês já dessem um gostei pra mim, tá bom? E quem não foi inscrito no canal também, se inscrever, aquelas coisas que vocês já sabem, continuar também me acompanhando nas redes sociais, pra ver como tá a minha vida, pra ver o que eu tô fazendo, tá? Mas, pra quem não sabe, eu mudei pra Aitken, tá? Que é uma outra cidade, um pouco distante de onde eu tava, Então, é uma mudança, assim, que, tipo, foi muito doido, eu não conheço nada da região, né? Então, eu queria, assim, que vocês tivessem, entendessem o meu lado também, né? Como tá um pouco difícil de postar vídeos sempre, o que eu puder eu tô postando pra vocês, então, queria agradecer também, né? Todo o carinho que vocês estão tendo comigo nas redes sociais, no Instagram, lá no Mi Underline Shirai, no meu Snapchat também, que é Mi Shirai, tudo junto, na minha página do Facebook, que é Mi Shirai, canal do YouTube, tá? Curte lá minha página, gente, dá uma forcinha lá pra mim, na minha página, tá bom? É uma página que eu sempre tô postando coisas, sempre tô postando os vídeos, se você perder, porque o YouTube, às vezes, não mostra, não tá mostrando as notificações, tá? E na hora que você se inscrever, você coloca no sininho, tá? Pra você receber as notificações do YouTube, que me parece que ele não tá mandando as notificações, tá bom? Então, um pouquinho de paciência, tá? A gente vai se estabilizar, vai pegar o nosso cantinho, que ainda não... Eu vou mostrar tudo pra vocês, gente, tudo eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu tô super animada com essa mudança toda, que tá sendo, assim, maravilhosa pra gente. Imagina, cidade nova, a gente não conhece nada, trabalho novo, tudo novo, tudo tá sendo descoberto, sabe? Então, tá sendo maravilhoso pra gente. Então, muito obrigada, né? Por vocês, pelo pouco que eu tô conseguindo postar nas redes sociais, vocês estão me acompanhando, muito obrigada mesmo, tá bom? O Ander também tá trabalhando agora, por isso que eu tô conseguindo gravar esse vídeo, que é... ele tá fazendo hora extra, então eu estou tendo que esperar ele. Mas, aos poucos, eu vou mostrando pra vocês como tá a minha vida, que tá totalmente diferente, gente. Tá muito legal, tá muito... Coisas novas, ainda estamos nos adaptando, tá bom? E tudo isso é porque é muito frio, gente, tá muito frio aqui no Japão. Esses dias, talvez, vão nevar, vai nevar. Então, por isso que eu tô, assim, cheia de roupa, tá bom? Enquanto vocês, no Brasil, pelo menos que eu saiba, tá bem calor, né? Nos outros países eu já não sei. Mas, queria... Queria, então, deixar aí, meu muito obrigado a todos vocês, o carinho, os comentários, as clicadas em gostei do ano de 2016. Quero desejar também um feliz 2017 pra todo mundo. Muita saúde, muita paz, muito amor pra vocês. Que todo o sonho de vocês se realizem, tá bom? E que Deus abençoe muito vocês e a família de vocês. Porque quem me assiste, eu já sei que são muitas famílias que me assistem. Então, um beijo pra todas vocês, tá bom? E todos os vídeos que eu tô recebendo, às vezes de criança, falando que me assiste. Não, é muito amor, gente. É muito legal isso, tá bom? Então, deixa o gostei aí nesse vídeo, que foi super legal, super emocionante. Prepara o ticho aí, o papel de limpar o nariz, porque vocês vão gostar desse vídeo, tá bom? Foi um dia muito especial, assim, que eu senti em casa. Muito obrigada a todos lá de Toyokawa, né? Que é da montanha que a gente subiu, foi em Toyokawa. E o pessoal lá de Toyokawa e região aqui de Aite, né? Que vocês vão ver no vídeo. Muito obrigada a vocês, vocês foram uns amores com a gente. Um beijo e eu tô feliz que a gente vai estar sempre junto aí. Para novas aventuras, corridas, festinhas. Nossa, tô muito animada, tá bom? Então é isso, gente. Agora fiquem aí com o vídeo, tá bom? Divirtam-se e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Oi, gente! Fala, galera! Vocês não estão enxergando muito bem a gente. Pra que que tô falando baixo também? Né? Parece que tá todo mundo dormindo. Tipo, que horas são 6 e 11 da manhã? Gente, são 6 e 11 da manhã. E nós vamos começar aqui agora um vlog pra vocês super legal do dia de hoje. Beleza? Vocês não estão enxergando a gente direito, mas já já vocês vão começar a enxergar. Porque agora tá amanhecendo ainda, então tá tudo escuro. O sol nem nasceu ainda. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo, tá bom? Nosso dia. Que vai ser super legal. Com certeza. Caramba, a gente falou junto. Gente, isso sempre, quase sempre acontece. É o Wander. A gente faz as coisas junto, fala as coisas junto, pensa junto. Não que a gente é um grude, assim. Não que a gente é o casal perfeito. Porque o casal perfeito, com certeza, não é o casal que gosta de todas as coisas iguais. Mas a gente tem uma sintonia muito forte, assim. Então várias coisas a gente faz, é junto, assim. É muito engraçado. Mas vamos lá, gente. Eu vou mostrar pra vocês o caminho até o nosso rolezinho de hoje, tá bom? Não, calma aí. Deixa eu falar. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a farofada que tá acontecendo aqui. Eu trouxe cuscuz pra comer dentro do carro. Porque a gente saiu correndo, não deu tempo de... Não deu tempo, sabe? De tomar café, completinho, tudo. Então, gente. Nós acabamos de pegar a parte que é do pedágio. Né? Que é pago. Olha esse dia amanhecendo. Nossa, vai ser a coisa mais linda. Meu Deus. Olha isso, Ander. Nossa, vai ser lindo esse amanhecer, hein? Muito top. Amor, é que ao vivo é outra história. Não tá dando pra vocês verem como tá ao vivo, não. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tcharam Ai gente do céu O pessoal acorda assim já linda Já com pó disso Nem eu só escovei os dentes Eu nem olhei nada direito Então é isso gente Nossa, tá fazendo uma manhã super linda E eu não tô conseguindo parar de postar Eu tô postando também lá no History do meu Instagram Quem quiser me seguir lá É me underline xirai Tá bom? Então agora Vamos pegar o troco E vazar Porque Tchau tiozinho Olha lá Que bonitinho Agora a gente vai vazar Volta mais uns minutinhos agora Pra gente chegar E... Eu nem falei né Mas hoje é dia de subir a montanha Não Gente a estrada do Japão É a coisa mais linda desse mundo As estradas As estradas Que você vai viajar Gente Você fica assim ó Na onde tão linda gente A noite então Fica toda iluminada Eles sinalizam super bem Ah já falei Muitas coisas Já falei várias coisas assim Sobre viajar né De carro no Japão É muito perfeito Muitas coisas E aí gente Agora o Ander vai passar no Na saída Saída do pedágio né Vai pagar A gente tá quase chegando Cê Alho Cê E aí E aí Cê 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 Cô Cê 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 Vai escrape o queijo Vai, deixa eu ganhar Partiu Partiu isso, parando Em 400 metros, fica direita Partiu o quê? Partiu parando no Tomaré Partiu parando no Tomaré para não levar mais Vamos ver se o tiozinho tá ali E o mamuta O tiozinho da Ele fica ali? Fica desolha ali Vamos ver que ele fica aí Tá vendo aqui, ó Tem que parar, entendeu? Tá vendo aqui, ó, gente? Escrito embaixo aqui, essa plaquinha vermelha Dá uma paradinha Espera uns segundos Pra garantir Pra não levar mais nenhuma multa Porque foi bem aqui a nossa Primeira multa Foi aqui, gente, nossa primeira multa A gente teve que passar aqui na casa do Rê Pra tomar um cafezinho E um bolinho A Cris Já estamos saindo já Mulher, seu rabo Seu rabo Olha o tênis do Ander ali Que eu passo com ele Toda hora Não fica de graça falando de mulheres não, viu? Não é não, dona Amélia? Ele tá falando mulheres, mulheres Às vezes os homens é pior É claro que é tão pior Mas às vezes não Não às vezes, é quase sempre Com certeza Sempre 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 Olha aqui, rei Sempre 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 Olha o meu também O meu é do Fuji Deixa eu ver esse tênis aí Que você vai Ó, naikão O menino Adidas hoje vai de Nike agora Nossa Nossa Os caras Adidas estavam pagando pouco Tchau Tchau Amélia Boa sua vida Obrigada Dá o lixo aí Olha o menino prendado Vai levar o lixo Mulheres Isso é raridade, viu? Homem levando lixo Isso aí, filho Vocês tem que É coisa Sem precisar mandar Sem precisar mandar Pedindo, ó Pedindo Ó Ó Dá o lixo aí Que eu vou levar Isso aí é coisa rara, viu, gente? Ah, é porque tá filmando Verdade Fala que não sou pra casar Ah Fala que não sou pra casar Ó, por enquanto tá sendo, né? Vamos ver no decorrer do dia Que partidaço Vamos ver no decorrer do dia E tem várias meninas no canal Que fica de olho em você Quando você aparece no meu vídeo, viu? Ó, gente Ó Ó, gente Vai com calma aí, hein? Não vai viajar pro Japão Assim, do nada Querendo o Renão, hein? Espera mais um pouco Espera mais um pouco Conhece ele melhor, tá? Agora vamos Partiu O Rê vai com quem? Com vocês? E aí, galera Chegamos aqui Tem o maior O maior pessoal do mundo Bom dia Olá, bom dia Tudo bom, meu? Como é que você tá? Feliz Natal, né? Feliz Natal Bom dia Tudo bem? Oi 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 Tudo bem? Bom dia E vai uma galera Que subiram a montanha A gente já avisou que ela vai trabalhar Ah, então se ela vai trabalhar Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar A gente já avisou que ela vai trabalhar Tá me ouvindo Pra ver se pegar a mochila Vai pegar a mochila É Cada seis Mas tem que usar o Google Ela não vai usar Agora vai tomar Eu conheço Agora eu lavei minha mão lá embaixo Agora eu lavei lá em cima É o FUJI Era o FUJI, não? Nossa, você é louco A gente achou que é no monte FUJI, olha lá Gente, vocês viram as meninas Estão vestidas de personagens Que fofinha, né? Vocês viram? Aqui atrás Então aí eu vim com o meu Stitch Minha cabecinha de Stitch, olha Deixa eu mostrar pra vocês Ah não, não é esse Olha lá a roupinha dela, que bonitinha, gente Ai meu Deus, vocês não imaginam o frio que está aqui Ainda não, né? Gente, está o dia lindo hoje Tamara Olha a galera lá atrás Olha gente, a galera que está subindo Caramba, meu Tudo isso É uma família Sim, gente Então vamos começar aqui a subindo Para não bater o brecheiro Quase igual o Fabão Não, não, não. E aí pessoal, aí olha, minha roupinha de steech, kawaii, né? E agora, primeira paradinha aqui do pessoal. Para um QK. E vamos fazer a paradinha aqui, né? O pessoal tá meio cansadinho já. Mas a gente quase não começou. Ainda tem bastante subida ainda. E é isso. Deixa eu falar do meu cabelo. Meu cabelo tá hoje meio prata hoje. Ele não tá aquela coisa assim cinza escura. Não tá legal, gostei. Tá desbotado, mas tá bonito. Nossa, tá muito gostoso aqui. Tá muito fresquinho. E tipo, pessoas entrando no meu vídeo, como sempre. Vem aqui, Rê. Fala alguma coisa aqui no meu vídeo. Fala alguma coisa. Bom dia. Olha, nós aqui de novo. Nós aqui de novo, gente. Muito amor pela montanha, né, Rê? Ah, é? Você gosta? Eu gosto. Né? Adoro. Olha, olha. Hummm. 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 Qualquer coisa é só falar com ele. É, vem lá que a gente negocia. Olha, gostei. Gostei. Parcelamento. Né? Gostei. Rogério Lima. Gostei. As meninas aqui, a Gigi tomando um chazinho. Hummm. Hummm. Gostei. E aí, Cris. Tá bem? Gosto bem. Bem, né? Gostoso, né? Você gosta de montanha? Eu adoro. Né? Nossa, muito bom. Agora vamos aí fazer uma pausinha. Tá bem fresquinha a montanha. Ainda falta mais, gente. Vocês pensam que acabou? Não acabou, não. Ainda tem bastante parte aí pra cima ainda. Entrevista exclusiva com Tico, Teco e o leitãozinho do... É, o leitãozinho do ursinho Po. Fala oi aqui, gente. Oi. Nossa, a luz não tá muito boa aqui. Teco tá com fome. Olá, gente. Você não é Tico? Não é Tico. Você é o Teco? Gente, ninguém sabe quem que é quem aqui. Só sabe que... Que é os dois. É o Tico e o Teco. Eu sou o Teco, ó. Você é o... Aleitor. Então é isso, gente. Ai, é tão fofinho esse tipo de... É... Nossa, é muito fofinho. Muito gostoso. Dá um barulhinho? Então... Aos... Já é muito fofinho. Pelo Tá branquinho o monte Fuji? Aí gente, vai uma aguinha aí, olha a situação da água. Olha, essa daí tá feia, mano. Será? Então gente, olha essa escadaria aqui, duas árvores, duas árvores, olha o plural, olha o plural. Duas árvores. É gente, olha o tamanho desse buraco aqui, mano, cabe uma pessoa aí. Cabe duas. Ah é? Nossa, é mesmo. Caramba, que lindo. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, ali ó. A ponta. Muito louco. Nossa, muito bonito aqui. Olhem pra cá pra tirar uma foto. Ó, tá na cara do Wander aí. O negócio é esse. Aí. Pronto. O primo lindo do Wander. É, né? Verdade. As árvores somos nozes. As árvores somos nozes, gente. Olha que coisa linda lá embaixo. Dá pra ver? Olha só que louco, mano. Se liga nessas montanhas, meu. Muito loucas essas árvores. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto